Trabalhei em um outro momento em que a polícia, em que a gente fazia diligências, independente de montar essas operações que hoje a gente precisa fazer. Então você tinha que fazer uma diligência, por exemplo, em uma comunidade, você pegava ali duas viaturas, com dois homens em cada viatura, três homens, e subia a comunidade. Então era uma época em que a gente não precisava de todo um planejamento e um poderio operacional para você acessar às vezes uma comunidade, você precisa de 10, 15, 20 viaturas, 100 homens, enfim. Então nessas diligências você acaba se envolvendo às vezes em uma eventualidade ou outra, uma troca de tiro ou outra. Então eu já passei algumas situações de fazer, não sei, talvez existiam uns dois aniversários por ano, talvez três aniversários, acho que uns três aniversários por ano já daria para comemorar, já daria para comemorar. Mas nada que efetivamente tenha me gerado uma lesão, nada foi mais passar ali a adrenalina, o susto, mas sem maiores repercussões, entendeu?